Essa alegria da imagem nem sempre foi assim. Na travessa João Miranda, no bairro São Luís, em Cordeiro, a situação de um portador de necessidades especiais chamou a atenção da comunidade. Seu Agostinho, que adaptou a própria cadeira de rodas para se locomover melhor. Dona Vilma, amiga de Agostinho, falou sobre essa situação. Há quanto tempo a senhora acompanha a situação do seu Agostinho? É, bastante tempo. Eu passo aqui sempre, eu posso dar uma assistência a ele, porque ele mora sozinho, né? E eu gosto de conversar, ele precisa de conversar. Então, eu estou sempre passando aqui. Agora, a assistência social faz um papel bom ou ruim com relação à assistência do seu Agostinho? Ele nunca reclamou, não, porque as meninas do posto passam aqui e dizem, olha, seu Agostinho, está faltando alguma coisa. E vem aqui, mede a pressão. Entendeu? Ele é muito assistido pelo posto. O acompanhamento é frequente. E a doutora Thaís Rocha relata que seu Agostinho nunca havia solicitado a troca da cadeira de rodas. Doutora Thaís, a senhorita está aqui desde janeiro e acompanha a história do seu Agostinho. Como médica, como doutora, o que a senhora pode falar pra gente? Bom dia, Léo. Bom dia a toda a população de Cordeiro. Eu acompanho o Agostinho desde janeiro mesmo. E ele é uma pessoa muito querida. Pra todo mundo aqui do PSF, como você mesmo já disse, é passagem pra mim. Todos os dias que eu chego, eu coloco o carro lá embaixo. Então eu sempre vejo o Agostinho. Dou bom dia pra ele todos os dias, porque ele está sempre ali na janela. Então é uma pessoa que se tornou próxima pra mim. Então com essa matéria, eu vou confessar que eu fiquei bem chateada. Porque pra mim não é nem uma VD, nem uma visita domiciliar. É como se eu fosse à casa do Agostinho. Então ele em momento algum relatou pra mim essa situação na cadeira. Ele tem uma cadeira, ele tinha uma cadeira extra. Então ele nunca me levou a essa consideração de que precisava de uma outra cadeira. Entendeu? Temos outras coisas mais importantes, ao meu ver, como uma pressão alta, um problema cardíaco. Umas coisas mais a critérios médicos a serem observados no momento. Seu Agostinho, antes da gente começar a contar um pouquinho sobre a sua necessidade, principalmente da cadeira de rodas, queria que o senhor falasse como que o senhor ficou amputado. O senhor teve que amputar a perna, como é que foi esse processo? Eu tive que amputar a perna porque as veias secou. Então o médico falou assim, vou ter que amputar a perna, porque essa perna, a esquerda acabou. Secou as veias. E a outra também não está boa. Então a outra também só tem duas veias funcionando. Então é por isso que eu sou de dificuldade de me andar. Só com a cadeira de rodas. Agora, há quantos anos foi isso? Ah, já tem cinco anos. Senhor Agostinho, hoje a assistência social do município de Cordeiro, o posto de saúde, o PSF, eles te prestam uma assistência de qualidade ou não? É ruim? Presto. Eu venho aqui na minha casa, a médica já veio aqui duas vezes. Aqui, é o máximo de 50 metros daqui no posto, né? Eu moro, pertinho. Quando eu não dava pra ir lá, aí eu peço uma pessoa pra chamar, eu não posso ir, a moça vem aqui medir a minha pressão, toda semana. Agora falta remédio, falta alguma coisa ou não? Tudo certinho, graças a Deus. E com relação a sua cadeira, a gente recebeu imagens que o senhor realmente está sentado em cima de uma tábua, a cadeira é improvisada. Isso procede, senhor Agostinho? Não, isso aí está sendo uma tábua, mas também não comentei com ninguém. Se eu tivesse comentado, talvez eu tinha chegado à cadeira. E agora, senhor Agostinho, pra gente finalizar, essa cadeira de rodas realmente é importante pro senhor? Muita, muita coisa. Eu estava pensando muito, porque essa aqui é o dia comigo. Muita, muita coisa. E o senhor Agostinho tem um caso especial. Como a cadeira dele é uma cadeira diferenciada, ele quer doar a cadeira que ele já ganhou, mas infelizmente não pôde usar até então. Então, vem aqui buscar. O Burulho está mostrando nas imagens aí. A gente traz aqui a cadeira que está em ótimo estado e que o senhor Agostinho, de bom coração, está doando pra quem realmente precisa. Confira agora o que dizem as autoridades municipais. Maria Helena, o senhor Agostinho foi assistido pela Secretaria Municipal de Saúde e também pela ação sua diretamente. Você está disponível pra ajudar não só o caso como o dele, mas também diversos outros casos na cidade de Cordeiro? Com toda certeza, Léo. Eu acho que quando você é eleito, você tem que ter, você tem essa função de servir, né? E nós não fizemos nada além do que a nossa obrigação, né? Que é melhorar e trazer dignidade pra pessoa. Nós, eu especialmente, eu tenho certeza que a Vânia, nós não tínhamos conhecimento dessa necessidade. Não foi solicitada a Secretaria de Saúde. Eu gostaria de deixar isso muito bem claro a todos, né? Então, logo nós tomamos conhecimento, adquirimos a cadeira e essa cadeira foi entregue. E com tudo isso que aconteceu, Léo, eu acho que as coisas não acontecem em vão. Eu adquiri mais um amigo no meu grande hall de amigos, né? Uma pessoa do bem, uma pessoa auto-astral e que eu espero poder estar sempre presente na vida dele. Como eu tomei conhecimento que aqui o PSF do bairro São Luís está sempre visitando, está sempre presente na vida do Sr. Augustinho. Na entrevista, o Sr. Augustinho falou justamente que não tinha reclamado, que não tinha falado a respeito da situação dele, principalmente com a cadeira. Nos outros casos, Mariana, você recomenda que as pessoas realmente procurem a assistência social do município, procurem a Secretaria de Saúde, procurem as pessoas que realmente podem ajudar de uma forma mais direta? Não tenha dúvida. Havendo necessidade de cadeira de roda, cadeira de banho, muleta, As pessoas que têm essas necessidades especiais, elas precisam, se elas não puderem se locomover, algum familiar procurar a Secretaria de Saúde, que nós providenciamos essa doação. Se não tivermos de imediato, a gente providencia com o governo do Estado. Pode ter certeza que a nossa missão é servir sim. Para isso nós fomos eleitos, para isso nós temos secretários, para poder ser os nossos braços, os nossos olhos, onde nós não estamos. Como que foi a tramitação? Até porque ele possui uma cadeira já semi-nova, uma cadeira tamanho 40, e a compra dessa cadeira foi feita por vocês, e o tamanho já é 50. É uma cadeira realmente especial. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa tramitação. Bom, Léo, eu quero falar aqui de uma outra coisa. Eu quero falar como a pessoa tem acesso a uma cadeira de roda, uma cadeira de banho, uma muleta. Isso a gente trabalha com a... nós temos a FAC, que é onde a gente encaminha as solicitações, o processo para qualquer paciente que precisa, tem que procurar assistente social da Secretaria Municipal de Saúde. Essa rotina mudou. Antigamente isso ficava a cargo da Secretaria de Assistência Social. Não sei te precisar quantos anos, mas uns 4 anos, em média. Isso passou para a responsabilidade da saúde. Então é feito um cadastro e a solicitação não tem demorado. No caso específico do seu Augustinho, ele precisava de uma cadeira especial por conta do tamanho. Então as cadeiras são padronizadas, 40, 50, 60 centímetros. Aí você tem que estar fazendo aquisição. Não havia aquisição na Secretaria de Saúde, nenhuma aquisição para o seu Augustinho. Colocar aqui que, como você falou, uma das dificuldades aqui do bairro, acho que não só do seu Augustinho, mas tem uma subida aqui, né, para os pacientes, realmente o acesso é mais dificultado. Mas que a equipe está lá, até por ser passagem, né, muito frequente, tem uma relação muito boa com a gente de saúde, que frequenta a casa dele, faz visita quase que diária a casa. Então, Vânia, se a pessoa tem uma necessidade, se tem um portador de alguma necessidade especial na família, ela procura diretamente a Secretaria de Assistência, ela procura os PSFs, como que ela pode fazer? A porta de entrada no município de Cordeira, sempre pelos PSFs, nós temos 100% de cobertura. Mas colocar aqui para vocês, que às vezes a pessoa não sabe onde procurar, e até por conta da mudança que houve, nem todas as pessoas, isso não está bem difundido, foi não só questão de cadeira, mas questão de fraldas, complementos alimentares, para casos de intolerância a algum alimento, passou para a saúde. E era realmente com a Secretaria de Assistência. Colocar que a Secretaria de Saúde está aberta, o primeiro acesso do município, sempre ao PSF, mas se tiver alguma dificuldade, por isso que a gente pergunta, qual bairro que você mora, em cada local, aqui a gente tem um bairro, a população, ela é cadastrada naquela unidade, mas que pode estar procurando a Secretaria de Saúde, de 8 às 5, segunda a sexta, a equipe está lá pronta para atender, o Serviço Social também atendendo todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós temos assistente social lá atendendo, e qualquer dificuldade, estamos aqui à disposição, pode me procurar, pode procurar a Secretaria, a equipe de saúde, seu agente comunitário é muito importante que esteja procurando, e nós estamos aí para atender. Sr. Agostinho, e qual que é a mensagem que o senhor deixa depois dessa situação? Ah, eu fiquei muito contente, porque estava muito necessitado a cadeira, então, o pessoal da saúde veio aqui e me doou a cadeira para mim, isso foi um grande prazer para mim.